Hoje eu vou mastigar, viu? Ah, eu tô com um saco. Perdi dois volts. Ah, psiu. Problema seu. É bom que a carne é macia, ó. Fazer eu ficar dormindo. Hoje eu vou mastigar. Esse big brother tá bom, não tá nada, né? A gente precisa criar alguma história. História a gente vai criar na cama. E na cama a gente dá show. Vou mastigar, viu? Se prepare que eu vou mastigar. Eu vou mastigar. Sabe o que eu quero que você faça hoje? O quê? Eu quero que você quique. Sabe por quê? Que eu vou mastigar. Oxe, preto, tá doidiça. Doidiça é você. Mas... Meu tá já preto. Oxe, tá retraindo. Meu buscopan misturado com diazepam. Sabe o que eu vou fazer mais tarde? Eu vou mastigar. Vendeu muitos cosméticos ontem. Preto, uma benção, viu? Foi. Cara, tem só que agradecer a Deus. Porque eu, sério, tá... Eu queria pagar com ele pra ele em dois anos. Consegui pagar em dois meses a dívida. Pronto, então venha quicar. Vamos quicar pra comemorar. Aí você fez uma festa na Goiânia pra vender o cego, foi? Uhum. Por que você falou assim no meu ouvido, hein? Eu tô afim de falar aqui no seu ouvido. Ah, sempre arrepio. Ah, que arrepio. Bem-vindos ao Clarincã. Ah, tu vai pagar a festa com os Clarincãs? Não vai dar mais. Eu vi um povo estranho ontem lá numa coisa. São meus convidados. Você conhece da onde? De Goiânia. Isso. São os cowboys. Eita, muito bem, sua vaca. É, você é cowboy e tem vaca. Então você é o boy. Eita. Você me chamou de vaca? Bem-vindão, Clarincã. Macho, véi. Hoje vai ter carnaval e você é bem-vindo ao Clarincãs. Isso, a Ivete Sangal mandou mensagem aqui, sabia? Ontem. Chama a gente pra curtir com ela. Quando é que ele vai curtir dentro da Ivete? Ah, depois que você quicar, cachorro. Eu tô até ensaiando a música dela pra me arrasar. Hoje eu vou mastigar. Ah, se não é pra música, você é mais... Cadê? Ai, ai, ai. Estudar não quer, né? Você acha que eu sou muito grudento? Por que tô? Eu sou mal. Eu amo. Que é o momento que o povo acha que você não é moroso, só que você é tão moroso. A ameba aqui tem uma moranguinha, ó. Bem-vindos. Não dá nem o que você acha que eu não sou grudento, cara. Eu tô feliz com isso. Vou precisar um pouco agora. A minha cabeça tá aqui, ó. Ela amassou a minha cabeça. Oxi! Não dá vergonha, não. É um macho em cima de você, né, cara? Eu gosto. Ai, que coisa bonita. Gosto não, eu amo meu marido. Sua tia tá pensando na hora dessa. E tua pai e tua mãe? Oxi, meu pai não sabe, não. Olha. Meu pai acha que eu sou casado com mulher, que tudo isso é uma brincadeira. Cê sabe, né? Tem um pai que ajeitava a gente. Me ajeitava pra ficar contigo. Que ele saia de casa só pra ficar nós dois. É, papai sempre foi o conviteiro. Sempre. E a sua mãe falava que eu amo, pio. Vai dar o gol. Mamãe espalhava pra rua toda. Eles tão dando gol em casa. Pra vir eu fui mamãe. Nunca vi a mãe dessa. Ao invés de guardar segredo, ela saia contando, pô. Eu chegava na casa da fato. Mãe, tá com um homem dentro de casa. Trancado. Porta do quarto. Eu não disse nada. Fica trancado com um homem. Mas o homem era eu ou era? Eu tô. Bem-vindo ao Clarenca. Porque comigo ela nunca falou isso não. igo ela mas alteredando bat. Tchau, tchau! ULURV Tofa